ProON 2019, nota de corte de Fortaleza, Ceará, tem oferta de 88 vagas, administração nota de corte de 628, design gráfico nota de corte de 667,60 e nota de corte de direito de 638,56. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, biologia, não, 640, para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, palavras de vida eternas. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, 611. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, palavras de vida eternas, 698, para onde eu irei, Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, palavras de vida eternas, para onde eu irei, para onde eu irei, para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar.